Metrópole Entrevista Mas enfim, covid, gripe, influenza, náuseas, dores de cabeça, vômito, isso tudo passa pelos médicos e também pela nutricionista. E hoje nós vamos entrevistar aqui a Cíntia Calmon, nutricionista top aí da equipe da Carla Ferner, que vai nos falar sobre a alimentação, o que a gente pode, o que sofre, a imunidade, tudo isso. Ela vai explicar aqui pra todos nós, porque muita gente pensa o seguinte, ah, eu vou tomar agora, eu tô de covid, mas eu posso comer tudo. Não é bem assim, né, Cíntia? Um abraço, bom dia. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, pessoal da Metrópole, dos ouvintes. Quero primeiro agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui, podendo ajudar a tanta gente que tá sofrendo agora, principalmente nesse final do ano, com essas viroses, com covid, né, ajudar através da alimentação. E você já tá querendo saber basicamente o quê? O que é que pode, o que é que muita gente acha com covid, com gripe, que pode comer tudo? É assim ou não? Não, tudo não. O que é que acontece? O nosso corpo, nesse momento, tá precisando combater o vírus bem agressivo que tá dentro dele, né? Conseguiu entrar, então agora a gente, o corpo tá trabalhando mais ainda pra poder combater esse vírus. Então, a gente precisa ter uma alimentação muito limpinha, que a gente chama, né, uma alimentação saudável. Evitar alimentos inflamatórios, porque você tá inflamado nesse momento. Então, você precisa evitar colocar pra dentro alimentos que vão te inflamar mais ainda e piorar e diminuir mais ainda a sua imunidade. Que são alimentos que são ematados, embutidos, industrializados, que possuem açúcar, aditivos químicos na composição. Isso tudo inflama muito o corpo, deve ser evitado. E uma alimentação bem saudável com alimentos que a natureza dá pra gente, né? Frutas, verduras, raízes. Tomar muita água, muita, muita água é importantíssimo. Não é líquido, no geral. É água mesmo. Eu costumo falar com meus pacientes, eles beberem no normal, normalmente, quem está adoecido, os 35 ml de água por quilo de peso. Se estiver adoecido, aumentar mais ainda, porque o corpo precisa de muito líquido, entendeu? É, agora, tem a ver esse líquido com peso? Tem, sim. A gente faz esse cálculo. Por exemplo, Zé, se você pesa 70 quilos, eu peço que multiplique 70 por 35, e aí o resultado é a quantidade de líquido que você tem que beber por dia. Entendeu? De água, principalmente. Ah, agora eu tô entendendo. Entendeu? Faça seu cálculo aí, viu? Ah, agora, outra pergunta. Como é que a gente, em termos de alimentação, pode ficar com a imunidade boa? Qual é a dica que você dá pra gente? Então, tem diversas dicas, né? Mas uma das dicas, uma importante, que eu gosto muito de falar, eu falo muito nas redes sociais, muito nas entrevistas que eu dou, é o chote matinal, em jejum. Por que em jejum? Porque em jejum, o nosso corpo absorve melhor aqueles compostos bioativos que estão colocados naquele chote. E por que chote? Chote é uma quantidade muito pequenininha, com 50, 60 ml de líquido, que você vai beber de uma vez só. Não é pra ser gostoso, não é pra ser prazeroso. É como se fosse um remédio mesmo, um remédio natural. E ali dentro, tem ingredientes que vão estar ajudando o seu corpo a melhorar essa questão da imunidade. E se você já estiver com algum vírus, a combater aquele vírus mais facilmente. Ajudar seu corpo a ter condições de combater aquele vírus mais rápido e você não ter muitos sintomas, entendeu? Então, eu vou dar uma dica aqui de um chote, tá? Que eu gosto muito. A base tem que ser uma base ácida, certo? Ou um limão espremido ou um vinagre de maçã. Uma colher de sopa de vinagre de maçã. Aí eu peço que a gente, com água, até completar 50, 60 ml, usa própolis, 15, 20 gotas de própolis alcoólico para quem pode. Isso aí também tem que ter a individualidade, tem que ser avaliado se vai ser alcoólico ou não. E a gente tá com a água própria, o limão e aí tem outros componentes que a gente pode estar colocando. Diversos. Os mais comuns, que as pessoas mais conhecem, é a cúrcuma e o jengibre, né? Você faz essa misturinha, bebe de alveio só, um jejum é maravilhoso, porque o corpo vai adicionar melhor. Mas você pode estar repetindo isso ao longo do dia, mais ou menos duas, três meses, não tem problema nenhum, e utilizando outros compostos. E se eu falar aqui, a gente vai ter entrevistadora falando sobre ele. Agora, me fale uma coisa, a obesidade, nesse caso da Covid, da influência, da gripe, é mais fácil para a pessoa pegar esse tipo de doença? Não é que seja mais fácil, Zé. Pensando que o obeso é uma pessoa inflamada, a gente pode até pensar, é mais fácil sim. A obesidade, na verdade, ela é um fator de risco para piorar mesmo a questão de quem pegou o vírus, entendeu? Aí se torna mais grave a, por exemplo, a Covid, por exemplo. O obeso pode se tornar bem mais grave por conta da questão da obesidade e contrair a Covid, entendeu? Entendi, entendi. Mas são as pessoas também que fazem atividade física. Eu estou vendo muita gente que faz atividade física, que se alimenta bem, pegar a Covid, pegar a gripe. Sim, sim. Você não falou aí no programa, você sabe que eu sou de Covid, você já falou, né? É, é. Eu nutricionista, me alimento super bem, nunca tinha tido nada, nada, nada. Mas o que aconteceu? Mesmo o meu corpo sendo fortalecido, agora no final de ano, minha família, que veio de fora, veio para cá e a gente fez uma parrinha. Então, eu dormi mal, não fiz uns manchotes todos os dias, não tive aquela alimentação 100% saudável que eu sempre tenho. Normal, isso é questão de equilíbrio, acontece com qualquer pessoa. Não existe radicalismo, não existe ninguém 100% radical dessa maneira. E eu acabei contraindo o Covid, estou aqui terminando minha quarentenazinha, mas como meu corpo está fortalecido, porque eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma alimentação saudável, eu não estou com si como nenhum, entendeu? Estou ótima. Eu só sei que eu estou de Covid porque eu fiz o exame e se positivou. Se eu não tivesse feito, eu não ia saber nunca. Estou super ótima, entendeu? Entendi. Vamos lá, Luciana Freire. Vamos lá, Luciana. Oi, Cíntia. Bom dia, tudo bom? Oi, Luciana. Bom dia. Tudo jóia. Tudo certo. Olha, agora, além da Covid, tem essa gripe e tem as duas também, que são esses casos de flurona. A gente, desde o início da pandemia, não investiu em uma testagem massa. Agora, estamos com campanhas bem interessantes aqui em Salvador, com vários pontos de testagem e tal, mas não sabemos o número específico e os especialistas falam, sim, que podem existir mais casos de flurona por aqui. A pessoa que está com flurona, ela teria que ter um cuidado maior, por exemplo, beber mais água, alguma coisa assim, em dobro, para tratar essas duas doenças? Ou um que vale para uma, vale para a outra? Para se dar alguma dica para quem está com essas duas doenças? É a mesma coisa, Luciana. Não muda em nada. São as mesmas recomendações, tá? Que eu falei aí logo no início, da quantidade de líquido, beber muita água por dia, os alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, evitar aqueles que inflamam mais, como eu já falei. São as mesmas recomendações. Pronto. E é o peso vezes 30 ou 35, os ouvintes estão aqui falando? 35. 35, é o mínimo de água que a gente deve beber normalmente, por saúde, sem nenhum vírus no corpo, por dia. Então, se você já está com o vírus, que está aquele processo mais catabólico dentro do seu corpo, aí aumenta mais ainda. Então, a gente tem que ter um cuidado direitinho, até com a água na hora de beber, né? Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Agora, durante a fase da gripe e da Covid, estou conversando com Cíntia Calmon, nutricionista. Ela vai estar falando sobre, obviamente, sobre alimentação dessas pessoas. Agora, me diga uma coisa, Cíntia. Durante esta fase, qual é a alimentação certa? Que tipo de alimentação? Feijão, arroz, bife, tudo normal? Tudo normal, Zé. Tudo que for natural, normal, saudável, né? Feijão, arroz, pode. Agora, tem que ter cuidado com as preparações. Não utilizar, por exemplo, temperos industrializados, prontos, de caixinha, aqueles tabletezinhos cheios de sódio, cheios de substâncias químicas, entendeu? Usar temperos naturais, comprar seus temperos, comprar, vai na feirinha, compra, tanta feirinha aqui, né? Na cidade, para a gente poder, que a gente pode comprar. Feijão, arroz, bife, carne, peixe, tudo. Raízes, frutas, verduras, tudo normal, né? Tranquilo. Entendi. Agora, vamos falar de sucos. Porque muita gente diz assim, ah, não vou tomar suco não, porque suco é muito calórico. É melhor chupar a fruta. Realmente é muito calórico, é isso? Verdade, verdade. Porque quando a gente pega uma laranja e extrai ela e faz o suco, além de perder muitos nutrientes que são instáveis à luz, à luz mesmo que eu falo do dia, perde muitas fibras que tem na fruta, se você fosse chupar a fruta. A fibra, ela diminui o índice glicêmico da fruta. Então, quando você faz o suco, que perde essas fibras, esse índice glicêmico sobe e aí o alimento se torna, não é mais calórico, mas o seu organismo vai absorver muito mais rápido esse carboidrato da fruta, do suco, e aí picos de insulina que causam, que pode causar excesso de peso, entendeu? De gordura, aumento de gordura corporal. Então, prefira chupar a fruta. Tem muito mais nutriente e nesse momento mesmo que a gente está querendo se proteger desses vírus todos, chupar uma laranja, morder, engolir o bagaço, é maravilhoso. Você está ingerindo ali muito nutriente, a vitamina C principalmente, entendeu? E me fale sobre uma coisa chamada jejum. Tem uma polêmica muito grande em relação a isso. Tem gente que acha que não adianta, tem gente que acha que adianta. A gente segue vários Instagrams que postam que diz que jejum 18 horas, 16 horas, 12 horas, enfim, que jejum causa mau hálito. Explica pra gente sobre jejum aí, Cíntia. Quais são as benesses do jejum? Então, Zé, o jejum, ele é uma estratégia que eu utilizo muito lá no meu consultório, só que a gente precisa avaliar individualmente cada caso, tá? Eu gosto muito do jejum, do jejum intermitente que a gente chama, mas os objetivos dele, diferente do que todo mundo pensa, não é só emagrecimento não. O jejum, ele vai muito mais além disso. O jejum, ele neutraliza substâncias inflamatórias do nosso corpo, ele melhora o nosso foco, a atenção, disposição, a parte neural mesmo, né? Então, quando eu passo pro meu paciente, eu vou ver aquele paciente e vou dizer, eu quero que você passa um jejum duas vezes na semana, um três. Geralmente, eu não passo de três vezes na semana. Uma vez na semana também já é ótimo. Não gosto de ultrapassar 18 horas, sei lá. O jejum, enfim, tudo isso mostra que é a eficiência dos objetivos que a gente quer, ultrapassando 18 horas e ele deve ser feito em dias alternáveis, nunca que exigidos. Não pode. A gente precisa ter a nossa janela de alimentação toda ajeitadinha. Então, quem quiser saber que pode fazer a gente ajeitante, que deve, como deve ser feito, tem que procurar um profissional, porque não pode fazer aleatoriamente, que pode ter perdas, pode cair a imunidade, ainda mais nesse momento que a gente não quer que isso aconteça, né? Boa. Luciana? Cíntia, uma última pergunta. A gente falou muito sobre o que as pessoas que estão com Covid ou gripe devem fazer, devem comer. Mas o que é que deve ser evitado e que passa despercebido? Muita gente acaba comendo, mas que é algo que abaixa a imunidade, algo assim. Então, Luciana, todos aqueles alimentos que você chegar no mercado e encontrar dentro de lata, de caixinhas, corra, saem correndo, tenho certeza que ali vai contribuir para baixar a sua imunidade, tá? Porque ali dentro eles colocam substâncias para aumentar prazo de validade, que diminui o prazo de nossa validade, para aumentar a cor, melhorar a cor, melhorar sabor, textura. Isso tudo são aditivos químicos, institucionalmente colocados pelo indústria nos alimentos, para eles não perderem dinheiro, aumentando o prazo de validade, cor, realçar sabor, melhorar, ficar mais atraente para o cliente e acaba com a nossa saúde, entendeu? Acaba com a nossa imunidade. E tem outro, tem açúcar, por exemplo. Qualquer tipo de açúcar, qualquer um, é prejudicial e é inflamatório para a nossa saúde. Açúcar de merara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, todos os alimentos sociais. Até esses. É. Agora... Com certeza, é açúcar. Vamos falar de bebida alcoólica, não é? Sim, vamos. Bebida alcoólica. Me fale aí o mal que causa a bebida alcoólica. Então, o álcool é uma caloria vazia. Só para você entender, um grama de álcool tem sete calorias. Um grama de carboidrato tem quatro. Ele é mais calórico que o carboidrato, ele é mais calórico que a proteína, que também tem quatro quilocalorias. Só que o carboidrato de proteína tem nutrientes, o álcool não tem. E aí, tudo junta, várias outras coisas, por exemplo, a cerveja, quanta coisa tem ali dentro? Então, é tudo muito inflamatório. Quem está com o vírus hoje no corpo não pode beber. Porque vai piorar mais ainda os sintomas e a imunidade. Covid ou gripe? Todos os dois. Todos os dois. Leva quanto tempo sem beber? Até melhorar. Até passar um ciclo aí da doença. Até testar negativo? Até testar negativo. Exatamente. Vai baixar mais ainda. Entenda que seu corpo está estressado já com o vírus ali dentro, trabalhando muito para combater aquele vírus. Aí você joga o álcool para dentro, vai estressar mais ainda. Mesmo? É uma atividade física. Você vai fazer atividade física? Eu sou ótima, Zé. Se eu quisesse, eu desci aqui e ia malhar. Mas eu não vou. Eu sei que eu não vou fazer isso. Porque vai estressar meu corpo mais ainda. Eu quero ficar boa até logo. Vou devoltar meus atendimentos presenciais. Entendeu? Não vou estressar meu corpo com atividade física, com álcool. Estou quietinha aqui. Mesmo sem sintoma nenhum. Eu vou ficar certinho do vírus e vou melhorar logo, entendeu? Não pode. Minha querida Cíntia, parabéns aí. Muito competente com esse de perto. Grande nutricionista. Um abraço. E você tem uma missão aí, viu? Ah, estão me perguntando aqui. Vamos para a lenda, rapidinho. Bom dia a todos. Por favor, meu filho tem muita dificuldade de absorver o ferro. Quais alimentos são indicados para melhorar? Bom, eu vou falar no geral, mas isso teria que ser muito bem avaliado para entender por que que ele não absorve o ferro. A gente precisa fazer uma avaliação bem minuciosa para entender qual o motivo dele não sabe absorver o ferro. Porque existem vários motivos. Mas o alimento mais rico em ferro, a gente sabe. São as carnes vermelhas, feijões, a beterraba, a jaca fruta. Então, o básico, basicamente é isso. A couve, couve folha, né? A folha de couve. Os vegetais verdes escuros. Mas a gente precisaria entender por que ele não está absorvendo o ferro, né? Tem que investigar direitinho. Ok, Cíntia. Beijão e tchau, tchau. Parabéns. Tchau, Zé. Obrigada a todos da Metrópole. Saúde. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos. Obrigada. Seu Instagram, qual é, Cíntia? Seu Instagram? Cíntia Calmonutri. Cíntia com Y. Cíntia com Y, porque ela é diferente. Cíntia Calmon. Cíntia Calmon. Nutri. Cíntia Calmonutri. Está no YouTube aí, ó. Acesse o YouTube aí agora. Sua entrevista está toda aí. Beijão. Tchau, beijão. Tchau, tchau.